Nossos amigos, irmão do novo São Manoelense, eu quero agradecer a todos vocês, o senhor prefeito, o senhor atorio e todos os nossos amigos, inclusive também o doutor Daniel, que foi a primeira rádio que conectou o cantor aqui em São Manoel. Então, um nosso abraço a todos vocês. E agora homenageando o São Manoelense. É, boa noite para todos vocês, boa noite, boa noite, e que seja uma noite bem alegre também para vocês, como está sendo muita gente, né? E aquela música que nós gravamos em São Manoel, hoje não é um show, vamos dar um tchanzinho, alguma música, o show mesmo vai ser dia... Fugiu da rádio. É, que eu não sou o secretário, é José Carlos, que é meu filho, está tratando para Drift Louco, vem aqui na praça, cantar na praça pública, no show, para todos os meus conterrâneos, para todos os seus. Então vai marcar o dia, hoje só vamos dar uma demonstração, porque ainda temos mais um churrasco em nome, né? Me quebraram o regime, um mês, já foi de vaga abaixo. E São Manoel, vai gravar mesmo. Não é que eu vim sair aqui do criador, daquela... Ai, tudo traz recordação, minha gente, meu serão. Vamos lá, vamos lá. Ai, tudo traz recordação, minha gente, meu serão. São Manoel, vai gravar mesmo, pensando no seu, com sua bênção. O teu progresso hoje grande, cidade importante, de paz e de amor. Ai, tudo traz recordação, minha gente, meu serão. 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 Obrigado.